A dica de hoje, que eu sempre fiz de brincadeira com os meus filhos desde que eles eram pequenos, é brincar com água. Água e criança, gente, é igual a mágica. Impressionante como toda brincadeira que envolve água atrai as crianças e as deixa envolvidas um tempão. Com os meus filhos em casa, a variedade de brincadeiras é imensa. Desde brincar na banheira, pescar no gelo, desenhar no box do banheiro com tinta, desenhar no vapor, competição de espuma de sabão e competição de esguicho na janela. Ah, só cuidado com o vizinho, tá bom? Mas não se preocupa que todas essas dicas e muito mais tá lá no nosso site. Já acessou? Tempojunto.com Decadinho de segurança. A gente tá brincando agora com água. Então, muito cuidado com o chão que possa escorregar. Se você perceber que vai escorregar, coloca um sapatinho mais firme no seu filho, tá bom? E não saia de perto dele em momento algum. Pra maioria das brincadeiras com água, a gente pode usar aquela água que a gente guarda do banho quando tá esperando o chuveiro esquentar, ou então a água do último enxágue de uma lavagem de roupa. Ah! 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 Tchau, tchau.